Eu acredito que no primeiro tempo nós tivemos um volume de jogo muito bom, muito grande, mas lamentavelmente não fizemos os gols, ou seja, criamos, teve aquela bola, um chute que passou raspando, o goleiro já batido, me parece que foi o Beleza que chutou, teve uma cabeçada de Nonato na trave e um volume de jogo muito alto, então acredito que no primeiro tempo a gente poderia ter feito um resultado melhor. No segundo tempo a nossa equipe encolheu, a equipe deles acabaram encaixotando um pouco a gente lá atrás, mas tiveram um volume de jogo forte, mas não criaram muito, me parece que nosso goleiro fez uma defesa. E acredito que sorte não, faltou um pouco mais de competência, principalmente se a gente for citar que no lance do gol, não foi falta, não foi falta, o Gaúcho cercou o rapaz, foi infeliz, deu a falta no lance da falta, o rapaz acabou fazendo o gol e não nos agrada o sabor do empate, porque me parece que aos 48, 49 minutos já do segundo tempo, nós tivemos um lance para matar o jogo e não fizemos uma boa finalização. Não me parece que foi o ala direita, mas foi David Modesto. O projeto era a gente sair de lá e brigar por esses três pontos, a gente não podia voltar sem ponto. Agora a gente tem dois jogos difíceis, tem um aqui, dois confrontos diretos, dificílimos contra a equipe do alto. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ter que brigar por esses pontos, porque depois a gente tem três jogos em casa e a gente tem que brigar. Eu tenho que parabenizar meu grupo, vocês podem até não acreditar, a dificuldade é muito grande no 13, Deus sabe o que nós estamos passando, e principalmente teve jogador que entrou aí sem condição nenhuma de atuar uma partida de futebol, participou e foi aí 60, 70 minutos, foi até onde é, então a gente tem que parabenizar. Acredito que um jogo como esse se define nos detalhes, e o detalhe foi contra nós, porque eu tenho convicção de que a bola no Rafael foi pênalti e não marcado no final da partida. Marcelo, em relação à marcação do 13, que forçou o Botafogo muitas vezes a tentar o chute de fora da área e no primeiro tempo buscar muita bola alçada no Rafael, foi uma das dificuldades o Botafogo chegar com essa bola de penetração que praticamente não teve? Foi, só que eu tenho a reclamar que muitas das jogadas foram desarmadas com falta, não marcadas, que acabava dando em situação de contra-ataque. Mas o 13 estava jogando fora de casa, fez bem o seu papel, marcou, marcou muito. É como eu falei no começo da entrevista, Gustavo, foi um clássico disputado mais na garra, na determinação do que com a própria técnica. O resultado foi ruim porque o Botafogo jogava em casa, mas foi um jogo disputado onde o placar acabou sendo justo. Infelizmente, nós saímos hoje reclamando da arbitragem, porque um jogo como esse se define nos detalhes. E nós aqui estamos reclamando que a bola no Rafael foi pênalti e a gente poderia ter ali tido a oportunidade de, numa penalidade máxima, decidir o jogo no final. O senhor acha que o time não entrou com o espírito que estava no segundo tempo, já que o segundo tempo foi bem mais agitado do que o Botafogo? Não, eu acho que o espírito foi o mesmo. Entretanto, nós mudamos a forma de jogar na nossa equipe e com alguns jogadores de qualidade, mas desentrosados e a gente sofreu muito, porque a gente não conseguia criar, parava na marcação da equipe do 13 e propiciava a situação de contra-ataque. Quando a gente mudou a forma de jogar ainda no primeiro tempo, a gente passou a não sofrer mais os perigos que vinham sofrendo aqui, começamos a atacar com os laterais, chegamos no fundo e tivemos as oportunidades.